Música Olá meus jovens, Dante Black com vocês Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje, dando continuidade a nossa série do Devil May Cry 4 Special Edition Pegando o rank S em todas as missões Jogaremos a missão de número 16 Onde temos no final o boss Beryl E temos muitas batalhas chatas, claro O Dante must die né Contra inimigos aí como Cutlass, Angelus, Gladius, Basilisks E em todos esses confrontos nós teremos que jogar de forma estratégica Porque essa é uma missão que é muito difícil de você fazer um combate bonito Porque, é claro, temos muitos inimigos agressivos a todo momento Então cada combate nós abordaremos de uma forma diferente Mas vocês virão tudo aqui em tempo real Já peço é claro que vocês deixem like no vídeo Se inscrevam no canal caso vocês queiram acompanhar mais vídeos e conteúdos sobre Devil May Cry E outros games de hack and slash também Ative o sino pra vocês não perderem nenhuma notificação dos vídeos novos do canal E vamos seguir então aqui com a nossa missão Iniciando aqui eu já pulo esse evento de câmera Vamos entrar pela porta Com a Ergon e a Ergon equipada Eu já segurei pra carregar o tiro Pulei ali a cutscene E experimento no primeiro Cutlass que apareceu Assim que ele ficou stunado Fiz um Stinger ali ou um Million Stabs Tanto faz o que você preferir Faço alguns ataques Presta atenção pra ver se os outros Cutlass não vão me atacar né Se você for fazer um Run Impact Fica bem próximo dele Porque senão o ataque não acerta Matei o primeiro ali Agora eu vou fazer o ataque da Pandora no ar Que é bom pra stunar eles também Quando você tá com o Double Trigger Aí Se você fizer um Run Impact E não prestar atenção na distância O ataque não pega Então fica bem próximo quando você for fazer o Run Impact Fazendo aí Se outro Cutlass se acertar Ele toma stun também Então ele vai ser lançado do chão E aí você pode finalizar com qualquer ataque que você preferir Finalizei aí com o D-C Macabre Tranquilo Vou pegar essa Green Orb só pra garantir que o nosso HP fique no máximo E agora é só ir pro nosso próximo confronto Chegando aqui nós temos o Puzzle do Dado Fake Onde o Dante não faz né O Puzzle do Dado É o seguinte Eu vou deixar a Pandora equipada E vou atirar um pouco nessas Glades que ficam aí voando Só pra poder encher o Disaster Gauge E a Barra de Desastre né Pra gente poder utilizar mais tarde contra os Basilisks Que a gente vai enfrentar antes do Barion Eu não vou encher a Barra até o final Só vou deixar ela bem próxima de ficar cheia né Pra não perder muito tempo aqui nessa área Beleza já tá quase cheia Tá ali mais da metade Vou deixar a Shock ganha equipada Carregar o tiro E agora toda vez que a gente vê uma Gladius que tá amarela Acerta ela Simples assim Não foque em combater os Angelus primeiro A menos que você veja uma boa oportunidade Aí no caso como eu vi que tinha um parado E não tinha nenhuma Gladius por perto Fui lá e matei ele Mas no geral Foca nelas Só tenta acertar o Angelus Se você tiver confiança De que você não vai tomar um golpe aí desnecessário Fica com o estilo Trickster Que fala pra você sempre poder fugir com Skystar Ou mesmo os dashes no chão Ali Derrubei Mas a Gladius tava bem atrás de mim Fiz o Impact Beleza Já matei mais uma Gladius ali que tava no ar Ó Sobrou só uma Aqui na minha frente Será que tem mais alguma pelo cenário? Não Acho que essa daqui é a última Então esse foi um combate que eu tive muita sorte E que nenhuma delas conseguiu me atacar muito Matei ela ali ó Facilmente Normalmente eu tenho mais dificuldade nesse combate aqui Mas dessa vez eu tive uma certa sorte e consegui passar tudo com tranquilidade Aí equipei a Lucifer Só pra poder utilizar alguns ataques mais rápidos dela E quebrar aí todos os objetos Aqui tem mais dois desses galões de óleo diesel, gasolina, sei lá Pra gente explodir Quebrem todos né Porque a gente ganha Red Orbis quando a gente quebra eles E aqui temos o combate com alguns Ângelos Você pode levantar o primeiro e fazer o Rainvect Pra não perder muito tempo O segundo Você pode derrubar como você preferir Aqui aproveitando que tem dois Eu vou levantar um Pra deixar ele parado E aí levanta o outro né O combate no outro Agora que tem só um Vou aproveitar pra encher um pouco mais a Pandora Pra deixar ela no máximo A Barra Rosinha ali tá subindo Tá quase no máximo Fica longe Senão ele te acerta né Me deu uma estocada ali Agora que já tá cheia Só fazer qualquer ataque ali Eu fiz um ataque da Yamato E aqui não tem mais nenhum dos galões de gasolina Vamos seguir em frente Nessa área aqui Essa área circular com o Nero Tem um combate Mas com o Dante não Peguem o caixão de Red Orbis que tá escondido E agora se preparem Porque vai vir vários Ângelos E um Alto Ângelo junto né Ele já tá bem mais agressivo Porque o Alto Ângelo tá do lado dele Preste bastante atenção Pois eles te giram facilmente do seu posicionamento Se você for tentar fazer um impact Em algum bicho Em algum bicho Mas tiver outro Ângelo ao seu redor né Aí ele vai mandar os dois se suicidarem Maravilha Agora só tem esse Alto Ângelo Mas vai aparecer mais Ângelos aqui ainda Ó, levantei Um Bianco ia me acertar Mas como eu já percebi que ele tava indo na minha direção Eu esperei um pouco pra fazer um impact Aproveitei que esse daqui tava sozinho Fiz alguns Jump Kenses ali com a Rebellion Por sorte os ataques Do Alto Ângelo não me pegaram E esse daqui agora vai ficar mais agressivo Tenta derrubar ele Ou fazer alguns ataques com o Dian Piquen só no ar Se você tiver confiança Yamato é boa pra quebrar o escudo Mas ele também tá bem agressivo né Ele foge ao invés de ficar parado na sua frente Derrubei ele com a Yamato Tentei quebrar ali o escudo de novo Vai me acertar Ó, pulei O Ângelo, você pode ver que o Ângelo tá bem agressivo né Eu tô fazendo alguns ataques E já tô tendo que pular pra não tomar ataque dele Quebrei o escudo com a Yamato Bom, fiz isso aí Mas pra vocês verem que a Yamato é útil contra esse bicho Se você teleportar com o Trickster E fazer alguns ataques da Yamato no ar com o Dian Piquen O Uso quebrou o escudo dele bem rápido Agora vamos aqui Quebra esse último galão de gasolina Não tem mais nada Mas a gente pode seguir em frente Vocês podem ver que eu deixei o Disaster Gauge no máximo A gente vai utilizar eles contra os Basilisks daqui a pouquinho Aí aqui nessa área Lembra de quebrar todos os galões ali Eu vou subir até o máximo Que aí eu vou só descendo na sequência Ao invés de ficar tendo que pular toda vez Nessa plataforma laranjinha Tá, quebrei isso daqui Vou me jogar ali mais pra frente Ali Opa Quase que eu ia cair lá embaixo Aqui eles em Skystar Se você gastar os seus Skystar ainda não ficar na posição Você pode fazer um Splash da Luz por ali Que ajuda também Ou o Splash da Luz por um Full House da Gilgamesh Dois ataques que jogam o Dante pra frente Daí, aqui tem mais um galão lá em cima Do outro lado na verdade Eu deveria ter pulado pro outro lado Mas enfim Só quebrar ele aqui Beleza Agora é só a gente voltar pra porta E vamos voltar tudo pro começo do jogo, né? Praticamente Consegui aqui Faço alguns ataques só pra garantir Pra manter a minha troca de armas em dia Sempre pratiquem, meus amigos Todo jogo pra vocês que querem jogar e jogar bem Pratiquem tudo, sempre Aqui Vamos pegar os Vendorbs que estão escondidos aqui Novamente E pela última vez Aí a gente vai quebrar as cadeiras que estão aqui no caminho Se você fizer o Drive É muito bom com o Dante Porque quebra várias delas ao mesmo tempo Outro ataque muito bom é o Fireworks Com a Shotga equipada no estilo Gunslinger Aqui como tá Em só algumas eu tô atacando normal Com a táxis aí neutros da Rebellion Aí aqui agora eu vou fazer mais um Drive Over Drive Aí fiz só um Drive Vou usar Drive de novo Aí agora Over Drive E quebrei aqui a última das cadeiras Agora a gente vai ficar com a Plandora equipada Porque já já a gente vai enfrentar os Baselisks Beleza Já equipei ela Fui correndo Você pode ir correndo Ou pode utilizar esse corredor estreito aí pra você Estreito, longo, né? Pra praticar Dash Cancel ou qualquer outra forma de aproximação rápida Aí Vou chegar bem próximo deles Abro a maleta E ativo o Devil Trigger pra eles não me derrubarem Se vocês perceberem que meu Devil Trigger ele tá estranho o modelo É porque alguém tinha pedido pra fazer um mod pro Dante Pra tirar o casaco do Devil Trigger dele, né? Aí ele tá meio estranho Depois que eu gravei esse vídeo eu reiniciei meu 4 Special Edition Porque eu esqueci de fazer backup do arquivo original, né? Ah, beleza Nesse combate aí que eu vou fazer Eu vou focar em só chegar próximo Fazer um ou dois ataques E ficar pulando E utilizar o Freakster pra fugir do ataque dos Basilisks Porque eles são inimigos muito chatos de enfrentar no Dante Must Die Eles ficam fugindo muito Correm muito Mesmo quando você tá batendo neles Além de ficar atacando de longe, né? Então eu usei a maleta aí no começo Pra já tirar um bom dano de todos eles Você não chega a matar nenhum Você tira bastante do HP de todos ao mesmo tempo Então fica mais rápido pra você matar eles no geral Peguei as vadiobes estavam escondidas Tem mais algumas aqui Pra você pegar também E acredite ou não Essas vadiobes que estão aqui na frente Que a gente vai pegar agora Suba aí, Dante Suba Essas aqui fazem diferença no ranking geral do Nero também Quando a gente tá lá na missão de número 3, se eu não me engano Que a missão tem que enfrenta os Frosts pela primeira vez Então assim que você mata os Frosts Se você voltar essa escadinha aí Que a gente acabou de subir Com o DET Vocês vão encontrar essas redorbs E elas fazem diferença pro seu 100% das redorbs, né? Caso você queira fazer um ranking S perfeito, hein? Pra quem não sabe, o ranking S perfeito é você bater todos os requerimentos Então fazer 100% das redorbs Não tomar dano Não usar item Tempo no S Com os estilos no S Aí é um ranking S perfeito O que vale é um SS no derrumei 3, né? Derrumei 3 é o único que colocou algo diferente pra esse ranking Ranking que você pode ser alcançado Pode alcançar, né? No DMC4 você ganha bônus E no DMC1 você ganha o Special Bônus É isso daí Bora seguir pro Beryal E aqui Como eu não tô afim de gastar muito tempo E pra esse guia ser fácil Eu vou só me aproximar dele rapidinho Fazer um Rampact com Distortion Assim que cair já tirar a TV da Routrigger Fiz outro Rampact com Distortion também Foi praticamente metade do HP dele Fica ali perto da cabeça Mais um Rampact com Distortion Mais um E pronto Beryal já acabou 4 ataques Passinho Não tem segredo É muito scriptado isso daqui Você faz Stinger até chegar perto dele Faz o Rampact com Distortion 4 vezes Se você pegar Distortion errada Mais alguns ataques Tipo no final Quando você já tiver feito os 4 Rampacts Mais alguns ataques com a Juga Mesh Deve ser suficientes pra acabar com a vida do Beryal E é isso aí meus amigos Terminamos o vídeo de hoje Essa é uma missão bem tranquila de fazer No geral em questão de todos os combates são chatos São Mas com algumas fórmulas Uma certa estratégia Você consegue passar tudo com tranquilidade É diferente quando tem muito Bleach Ou muito Frost Ou muito Mephistos e Falsos nos combates A próxima missão vai ser bem mais complicada Justamente por isso A gente vai passar por uma área que tem muito assalte Tem Mephisto e Falski Juntos na mesma área Em uma área bem estreita Mas é isso Não esqueça de clicar no botão da descrição Deixe um like no vídeo Caso vocês não tenham deixado ainda Eu pedi no começo do vídeo Mas vou pedir agora de novo Espero vocês no próximo vídeo do canal Se cuidem e até a próxima Um forte abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho